Mas, Monstrão, vamos lá. O que a galera quer saber? Rotina de treino semanal. Como que é a rotina de um Master? Rotina de treino. Treino seis vezes por semana. Segunda, terça e quarta treinos bem intensos. Depende da fase da periodização, o volume alto. Na quinta-feira sempre um treino mais leve, um recovery, opcional ou não. Mas em fase de pré-competição eu sempre faço, claro, treino. Nem que seja um treino mais leve, mas eu faço. É tipo uma natação. A gente estava fazendo um treino para Invictus, eles sugerem uma natação. Isso, sugerem uma natação ou um workout de 25, 30 minutos mais leve. Para você suar. A ideia é só suar realmente. Aí sexta e sábado treino normal. Domingo descanso total. Só alongamento. O sistema de treino é igual para a família da Invictus. Vocês fazem Invictus? Nós fizemos agora um tempo, eu parei. Eu fiz antes de 2017, acho que 2016. E eu me frustrei muito porque eu não conseguia completar nenhuma. Nossa! É um voo. Eu não conseguia completar nada. Eu falei, chega, não dá para mim isso daqui. Aí eu me encaixei muito bem no computreino, muito. E tive meus melhores resultados com ela. Então não fazia muito sentido ficar mudando. Eu não prestei atenção que eu estava olhando o celular. Dão quantas horas de treino? Passou o cabelo. É, me manda figurinhas me zoando. Nem falei muito do tempo, mas dá por volta de duas horas a três. É bastante tempo que tem que se dedicar para a planilha, para você ter alta performance. Você divide em dois períodos, não? Ano passado eu tive que dividir um pouco por conta do trabalho, porque aí tem as aulas assim e eu não conseguia fechar numa sessão só, mas só alguns. Muito raro, raro, raríssimo as vezes que eu faço em duas sessões. Que horário do dia que você treina? Só de pensar em alongar, aquecer duas vezes, eu já... Mas é, ainda mais que ele é máster, né? Demora meia hora para aquecer. Falou muito bem, perfeito. Máster é 20 minutos de aquecimento. É verdade, não estou brincando. Eu fico 20 minutos pelo menos aquecendo. Mas qual é o período do dia que você treina? Eu treino de segunda, terça e quarta à tarde. Quinta-feira, como é um recovery, a hora que dá. Meia horinha eu vou lá e completo. E sexta-feira eu consigo treinar de manhã, sexta e sábado. Sexta e sábado de manhã. Tem nota de diferença de disposição? Não, nem muito, sabia? Não, estou acostumado, já acostumei muito tempo assim. Não, não. Monstrão, então, segunda forte. Terça um pouco mais fraco, pelo que eu entendi, ou não? Não, não, segunda, terça e quarta forte. Quinta e quarta forte. Quinta e um ciclo de meia hora, pelo menos. É isso. Sexta-feira e sábado forte de novo. Forte de novo. Domingo descanso total. Domingo descanso total. Por volta de duas, três horas todos os dias. Por volta disso, duas, três. Como é uma rotina de um treino seu, mais ou menos? Vamos lá. O aquecimento, 20 minutos para o Master. Mobilidade, primeiro, sempre faço. Eu uso dois exercícios para cada membro. Então, eu faço dois exercícios para membros superiores e dois exercícios para membros inferiores. Eu que escolho. Opcional mesmo por mim. Eu que vou escolhendo lá. Eu vejo o dia... Exército de mobilidade. Mobilidade. Eu fico por volta de um minuto em cada lado. De cada lado. Às vezes, quando é dos dois lados ao mesmo tempo, fica um minuto também. E... Membro inferior é a mesma coisa. E aí faço uma ativação. Eu também que monto essa parte. Antigamente, eu seguia lá. O computador colocava. Agora eles estão voltando a fazer isso. Mas agora eles passam um outro tipo de protocolo. Estavam passando um outro protocolo de aquecimento. E aí eu olhava aqui e falava, nossa... Às vezes é tanto nome diferente que você falava. Não, deixa que eu faça essa minha ativação. Procuro usar sempre os exercícios que eu vou... Perto dos exercícios que eu vou trabalhar, né? No dia ali. Sei lá, se é um deadlift, eu faço os good mornings ou glute bridges. Se é agachamento, claro, eu agacho. Sempre ponho um pouco de cardio. Eu gosto de ativa... Exato. Então, eu coloco um pouco de cardio. Sempre ponho um pouco de cardio, na verdade. Eu gosto de bike. Sempre pedalo, faço um pouco de bike. Prefiro evitar o remo para aquecer. Quando eu tenho a corda, eu ponho um pouco de corda no aquecimento também. Enfim, essa é a parte do aquecimento. Eu misturo ali uma ativação. Aí eu começo a parte técnica. Normalmente... Varia bastante, não é nem normalmente. Varia muito os meus treinos, a primeira parte. Às vezes tem até um workout já de condicionamento ginástico. Então, sei lá, uma slow-up com remo. Difícil de fazer um emon. Às vezes burpe, que é horrível. Tem um condicionamento com burpe lá para fazer ginástica. Então, a ideia é que você vá para um movimento bem cansado, né? É condicionamento mesmo. E às vezes não. Às vezes tem força, né? Depende da fase da periodização. É um agachamento pesado, um terra pesado. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então é bem variado. Não tem uma estrutura muito fixa. Tipo assim, se aquece, começa com força sempre? Não. Não. Às vezes começa com ginástica, cansado. Às vezes começa com um odd desse. Ou a gente começa com força. E às vezes vai para o odd e depois tem a força e depois tem um outro workout. Então varia muito a minha planilha. E eu gosto muito disso, sim. Às vezes tem bastante potência. Teve uma fase muito de snatch e clean jerk. E outros dias eram força. Então é bem variado. Mas normalmente é aquecimento, parte técnica de força ou potência. Ou os dois. E o workout. Às vezes muda. Tem dois workouts e uma parte de força antes. Enfim, muito variado. Mas sempre muito grande, assim. Volume alto. Não sei, pré-open assim, né? Porque a planilha era voltada para o open. Isso também é legal de falar. Então chega perto do campeonato, diminui bastante o volume. É isso que eles fazem. Diminui o volume. Chegando perto uma semana, duas, começa a cortar pelo meio o treino. Mas bem intenso. Diminui um pouco da carga também, normalmente. Pelo que eu estou entendendo, todos os acessórios que você faz... Ah, desculpa. E às vezes depende da fase da periodização. Depois do workout, depois de tudo. Tem um acessório. Tem um acessório que eu estou nessa fase agora. Sempre tem um bloco de acessório que é longo. E é demoradinho. Essa seria a base, vai? Essa seria a sua fase de base. Seria mais a fase de base. É bem, só que a Invictus tem um volume... Pelo menos para nós, que não somos atletas e queríamos fazer isso de uma maneira... Treinar um pouquinho mais, só estava surreal. Sei. Os aquecimentos da Invictus também eram assim. Carrega a bola. Pois é. E já vai fazer 10 ring-moss-up. Já tinha, às vezes, o ring-moss-up e no aquecimento. No aquecimento. Minha nossa. Não dá. Para mim, não dá. Talvez para outro grupo de atletas, mas... É, para os masters, não dá. Não dá, não dá. Não rola. E nessa sua rotina semanal, você faz recovery? Faz alguma dessas coisas de liberação miofacial? Fisioterapia? Sou bem sincero, eu negligencio um pouco, às vezes, isso. Alguém podia te patrocinar, né, Monstrão? Te dar umas massagens? Tem? Não, vou falar, claro. Tem, eu tenho minha parceiríssima lá. Eu tenho, em cima, eu subloco o espaço para a Vitória. Ela tem uma clínica lá em cima do boxe, então é só subir escada. Ela fala, meu, ela até briga comigo, ela fala, cara, subir escada, meu. Vem aqui 20 minutos por dia. Mas, às vezes, 20 minutos, você sabe como vocês também dão aula. Não é fácil, às vezes, pegar 20 minutos, por incrível que pareça. Mas ela fala, é engraçado que, né, quando tem pré-competição, você arruma, né? Aí, é, aí, já está todo ferrado. Mas, enfim, aí, mas é que também, ano passado eu sofri muito com isso, assim, não vivo disso, né? Então, trabalho, trabalho muito. Uma média de aulas aí de seis, sete por dia. Cuida do boxe e aí tem que treinar. Então, não te concorre as aulas com a sua recuperação? Eu sinto isso quando estou dando muita aula. Vou explicar porque eu acho... Teve dia que eu não treinei porque eu falei, cara, eu não vou aguentar se eu treinar e encarar as aulas na sequência. Perfeito, então. E o que eu fiz esse ano que me ajudou muito agora a chegar bem na final do TCB? Diminuir 50% do trabalho. Foda, né? Tinha que escolher. Entendeu? Então, minhas aulas de manhã no boxe, terça-feira. Cortar uma semaninha. Pessoal, me ajudem aí. Cortei três semanas antes. Então, três semanas antes, eu passei para os coaches lá as minhas aulas do boxe. Que eu tenho pouca, mas já eu tinha que acordar às cinco da manhã. Sim. Já ajuda muito, né? Já duas horas a mais de sono que eu tinha ali e me ajudava muito. Os personagens eu dei sorte que estavam no meio de férias, julho. Tinha muita gente viajando. E aí me ajudou muito nisso também. E alguns eu realmente recusei. A gente queria fazer ela comigo. Meu, não dá. Agora não dá. Daqui a pouco, depois do TCB, eu volto. Eu foquei mesmo. Falei, não, eu quero chegar na final. Eu quero chegar, pelo menos eu vou chegar... Eu quero chegar bem. Eu quero disputar mesmo o campeonato. Eu quero disputar legal. E me ajudou muito. Realmente foi isso. Ano passado, não. Eu continuei... Não estou dando desculpa aqui de que eu não fui tão bem, mas poderia ter ido melhor. Se eu estivesse mais descansado, dormindo mais, poderia ter rendido um pouco mais também. Com certeza influencia. Mas então quer dizer que uma semana normal, hoje você não faz muita massagem, muita liberação, banheira de gelo. É raro você fazer isso. Não, mas como eu foquei muito no TCB, eu fiz quase diariamente. Ia lá, olha, estou com um pouquinho de dor na escápula. Iam lá. Uma liberação assim. E melhorava muito. Melhorava demais. Faz toda a diferença. Indico super para quem quer, faz pelo menos duas, três vezes por semana. Quem quiser realmente levar a sério a competição, ser atleta competitivo, acho que vale muito a pena. Sabe uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade de entender? Elas querem perguntar assim, eu faço cross, eu posso fazer musculação junto? E aí tem uma primeira coisa que a gente podia conversar aqui, né? O que é musculação? Porque a gente faz musculação. A gente faz o treinamento resistido específico para as musculaturas que você quer. Então tipo, no período de base você tem acessório, né? Fazer musculação não é necessariamente ir na academia. Sim. Você vai fazer máquina, não tem nada a ver. É, mas acho que quando as pessoas perguntam elas estão imaginando isso. É, então, mas é assim, você não precisa fazer máquina para você melhorar as coisas que você tem que melhorar para o cross ou para você reforçar os seus acessórios. As pessoas acreditam que no cross a gente não faz isso. Mas é porque não tem conhecimento. Já pensa em aparelho, né? Não tem conhecimento. Mas eu acho que está mudando um pouco. Eu recebo alguns alunos lá que eles estão com algumas planilhas de professores que entendem. Professor bom, claro, né? Que entendeu. Falou, não, já que você precisa melhorar a nossa muscular, dar um equilíbrio, sei lá. Vai lá no box, eu vou te passar algumas coisas. Você não vê isso muito na programação de aulas dos box, né? Mas não dá tempo, né? É, não. É isso que eu estou falando. É o que eu falo, assim. Como é que vai fazer uma hora de aula? Como é que você vai periodizar? Periodizar crossfit é muito difícil. Você tem que colocar dias mais de força, só como a gente faz. Às vezes não é tão comercial. Você sabe que a gente se fode bastante. Os alunos querem fazer a Metcom todos os dias. Mas, cara, você vai querendo esse hábito. Hoje, no box, ninguém mais reclama. Não. Tem dia que a gente faz um Functional Bodybuilding, sabe? Aham. Aquece, faz um exercício básico de força e pum, acessórios. Acessórios. E acessórios mesmo. A gente faz... Stricted up. É, elevação de ombros. Sim. No começo, todo mundo reclamava. Tchau, tchau.